Frutilupeiro Madrugada adentro No fone bate pesado As que emana sentimento Espírito em harmonia Corpo em sintonia Audição Se liga aqui, vou apresentar hoje pra vocês O nosso irmão Aquilino Nosso gênio De raiz eu mesmo fiz o que me disse Equalizando, timbrando Pro som sair tapa na cara O grave em flama e põe chamas A Babilão e a pegada swingada É o que chamamos metal E que vuvuzela dos bafana A ginga jamaicana A pele arrepia e derrama O cálice na folha Dando sentido a minha vida E faço jus Temos compasso Coração conduz E a base trinca Rima vinga E nem é gringa Vindo um vale Cê tá ligado Nós tem a ginga Deixa a ginga Estamos aqui com o Raiz Bruno Nosso irmão de fé São família big up Pô, todo mundo pergunta Quem que é o Raiz Bruno O tal que ouve no disco Interlúdio Todo mundo se emociona com essa faixa Tá aqui Pra quem, mano Quer conhecer Esse é o cara Certo? Vamos aí, representante de Jesus Cristo Em palavra, em pensamento, em ação Vamos aí, galera Vamos nos unir Tomar posse do que é nosso Nossa terra é nossa E clama por nós Sim Na união A gente vai prosperar Tamo junto aí Olha só a mensagem dos meninos aqui Que O amor vai ser Deixa eu me acessar pra alcançar Responsabilidade Compromisso com a verdade Pra expressar Ei, ó Você que tem a nossa atenção Que é impressionar Que é aquecer nosso coração De fato, irmão Mas o meu grande é o seguinte A gente já tá na hora De subir no palco Imbécil do subaco Subiu o telhado Vai, vamo Só pra finalizar aqui, ó Acabamos o show O show foi lindo demais Graças a esse monstrão aqui, ó Que é referência, irmão Família, mano E, mano Abre portas pra nós pra caralho aí Só agradece Somos juntos sempre Vem aqui Progresso total, mano Sempre Abençoa Deixa o love Tiver Da uma Darma Punto um Falou mais um negócio Pra Ogo Xangu Que eu nasci pra ser Eleva Esse é o exercício de hoje E É isso, mano Tamo aqui Tivert-se E aí Tivert-se Abertura